De boa, suave nanados, aqui é o Felipe aqui, né, no canal Venom Loop, a ele, né, que é o novo meu... Ai, que bosta, velho, é, o meu novo canal aqui de jogos, né, de jogos, não, só de um jogo, né, exatamente, a Arcana Legende, né, isso aqui é meu char, né, eu vou mostrar aqui no canal vários eventos, etc, tem vários canal mostrando sobre isso, né, mas o meu canal pode ter algumas coisas bem diferentes que outros não podem ter. É, aí eu tô pensando ainda como vai ser, talvez pode ter vlogs, não sei se vai ser, acho que não, não sei, acho que não. E eu vou gravar aqui o que fiz no meu canal aqui, tudo bem, sozinho, é, bando, fui eu, e preciso de uma intro, né, quem quiser ir, pode me dar uma intro aí, mas de boa. É, é isso, né, eu vim só falar bem-vindo ao meu canal, né, que esse canal é novo aqui, espero que vocês gostam dele bem bastante, né, eu já tive um canal e não deu muito certo, né, começou a dar, mas eu desanimei, não gostei do que eu tava fazendo e tal, mas de boa. E, eu queria mostrar aqui, eu abri o Nick Shade, né, tem o evento do Goblin que agora eu tô com o Nick Shade aqui, eu esqueci de abrir ele, né, eu abri, mas porque eu tava muito ansioso, porque eu nunca tinha pegado ele, e eu resolvi abrir nesse evento aqui agora, né, que teve aqui, e tava muito desesperado e peguei e abri. Nem lembrei de gravar pra mostrar pra vocês como que ele é, mas eu vou mostrar o status dele aqui, como que tá. E ele aqui é muito foda, eu recomendo vocês comprarem agora, porque ele pode, porque o evento já acaba hoje, porque hoje é dia 19, né, 19 de maio, pode acabar hoje e é melhor vocês comprarem, né, acho que tá 800k, 700, não sei quando que tá lá, deve tá por aí. O status dele é muito bom, bacana, é 15 all-stars, 20 pro médio stat, é, 17 damage, 6 critical, damage, é, bom, ele é o patch que dá mais damage no jogo, né, porque ele é foda pra caralho, velho, ele é muito zica do bagulho, velho, não tem noção. E ele é muito lindo. E aqui, né, ele aqui, ele é muito foda, ele aumenta muito o meu damage aqui, bastante, o critical, acho que ele aumenta 2 de critical aqui, não sei, porque ele, não, não aumenta 2, aumenta muito aqui, né, porque é o do rato. E a vida aqui aumenta uns 100 de vida, no máximo aqui, e ele é, ele é muito lindo, velho, ele é o, acho que é um dos mais top também que eu acho, tem o necro que é o mais louco, né, dos mais loucos, e é isso, né, seja bem-vindo ao canal aqui, bem louco do canal, né, porque é bem louco do canal, o mais top que tem, e eu tenho, vou ter uma parceria aí com o Killers EW, ele vai me ajudar em algumas coisas aí. E é isso, e deixa o like pra fortalecer, e falou, e um beijo na bunda aí, fui. Like, like